BLUE SPACE O que é que eu gosto de pai pau? Eu vivo em casa do meu seu livro E eu queria acabar o arte também, ouvir? Não, não, se eu sou eu, você Eu não faço mais esse tipo Porque eu sou uma B10 dos anos 90 É, dos anos 70 Mas existe músicas maravilhosas Que dos anos 90 Algo que você pode entrar mais de outro e ver Isso me virá Meu amor, eu queria te falar alguma coisa O que que tá acontecendo? Você emocionou? Eu vou me emocionar Pra descer daqui e dar o meu tapa Na sua cara Eu estou um pouquinho nervosa Devido a... Só um minutinho, bovolete Devido a acontecimentos Do Brasil Eu estou usando um casaco De pelo de galinha sem pena Eu sou uma pessoa que gasto Eu vou estar aqui Há muito tempo que eu não vejo A sua bonequinha mais engançada Eu não vejo Confundente Ele até vejo meu livro com alegria Não é muita experiência Sabe desse teste? Sabe desse teste? Sabe dessa forma? Esse teste é o... O Alegria na cara De ver que você não ganha Então, isso Essa é a menina Trabalha pra mim com ventas Ela está falando da minha biografia Que fala de isso é outra coisa, o sexual, a gente como é um candidatório busqueiro? Entendeu? São 30 anos de carreira, 50 anos de casa, tá feliz? Não! O que foi? Ela tá, você vê? Psicografando. Tem coisas aqui, gente, que você só vai saber se você tem condições da parte onde que tá? Quem é fina não pergunta a peixe, fala, vou levar. Ela quer me levar tipo, eu acho que é aquela doida. Quem é aquela doida? Não é aquela picha que não pegou nela? Ai, é essa que é a mão da cara? Ela, ela! Gente, ela é tudo nova ao vivo assim. Ela é tudo feio. Nunca contava na cara. Não! 50 reais. Dê aqui em cima, que filho, que possa levar essa bola, esse nível. Pode, então me dá a sua cara. Aceitamos tiquete de leite, crédito, crédito e fazemos 5 vezes pelo Magazine Luiza. Magazine nada, viu? Gente! Ah, quer só ver se você é a boa. Você tá com a cara da ciônia. Não é que eu vou conseguir, ó. É o ciônia! 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 Me dá a coisa só que você não ouve agora mesmo. Uh! Como que você faz? Bonitinha, gente! Ela nem tira a chapa pra chubar! Ela já põe dentro. Não, não! banned deu! Você não sabe, é só de mil caras a gente tá aqui! Você sabe que eu tô aqui, não é? Gasta de oito mil, não ganho por cachê! Que que foi, gente? Tá vendo o filho? É a chapa? Cê cuspirou em mim? Parar! Vai, eu não queio, hein? Vamos, gente, deixa eu falar as coisas, pô! Quem não é de São Paulo? Eu! Ela já pega a sua produção e sai doida! Amanhã, de manhã, tem uma promoção muito a Pequimim! E quem é? Quem é do Bahia do Acre? Olha! Quem é do Acre? Cê acha que o Acre existe? Quem é do Acre? Cê é do Acre? Cê é do Acre? Vem cá, menino, do Acre! Aplausos pra Roma Gábia, que é o presidente! Camila, vem cá, menino, do Acre! Tá pedindo aqui, ó! Huuu! Teste dinheiro da Bahia, né? Tudo bem, isso é do Acre! Vai show? Olha ela, que que é, do Acre? A suspended! Ah, da Roma! Que fina! Qual é seu nome agora, Thiago! Cumprimenta, às vezes... Obrigado, você fica já em fora, São Paulo. Olha aqui. Meu nome é do Eduardo do Arco. É de São Paulo. Aonde vai o? Jardim. Palângela. Oh, a pampurona. Pampurona. Uma pampurona. Uma pampurona. Uma pampurona. Uma pampurona. Uma pampurona. É uma pampurona. É uma pampurona. Alguma venda? Eu vou lá embaixo tentar vender. Doutor Lúcio. Já ouvi falar Doutor Lúcio? Olha, hoje é o último dia que vai vender esse livro. O que a gente deu o santo? Agora eu vou te falar duas coisas para a Maria... Sua proprietária. Pampurona. Eu quero saber a minha coisa para a Maria... O que vai sobrar para a Maria... Cala e sim. Olha aqui. Meu amor, tirar minha boca. Eu vou falar o nome da língua porque você não entende. Tirar minha boca é uma palavra francesa, vindo do Egito, antigo, que eu quis dizer a mesma coisa para você calar. Porque quando eu falo, você fica calado. Porque aqui nem pode ser só voar, mas lá fora é rua. Viu o que eu já achei? Olha aqui. Você pode ver que você está muito... Entendeu? Faz o depósito. Talia, vende aí. Ai, vende. Bastante animação, vai. Vai, velho! Ali, ó. O menino dá para cima. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Alegria, viado. Por isso que você consegue vender... O livro... Vai lá embaixo, viu? Deixa eu falar. Eu quero dar... Primeiro, eu vou dar chameirinho para a menina de... Do Acre. Para você. Para entrar, você vai dar duas vezes. Tá bom? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Acomeração lá. Você, Luil, quer ganhar um CD? Por favor. E eu tenho também aqui confite. Quem gosta de teatro? Menino de vermelho em teatro? Para ajudar? Pode se ouvir. Ah, que delícia. Ah, deixa eu me conhecer. Ele também. Ah, que delícia. Mais um beijo. Ah, o mole é vergoncê. Ficar com o tom do palco atrás. É o mesmo. Também não é. Tudo bem? Ele é suíço, Silvio. E eu sou holandesa. Vai dar uma boa química. Chocolate. Fica aqui, suíço. Sou mais alguém? Alguém que esteja vindo para a primeira vez? Menino de vermelho. Vem cá que é um CD também. Rapidinho. Pronto. Os três. Rapidinho. Caso do horário. Um de vermelho e o outro de barba. Bicha, não vem turma aqui não, hein? Nem você não. Filha da puta. Ó, bicha de terrível. Oi. Alguém que não é brasileiro? Não. Não. Olha, São Francisco. São Francisco... Light. mu proudzburgh. Aqui vai ter quadrilha. Semana que vem. Asperta. Tudo bem? Tudo bem. Olha o pouquinho de nossos peixes mongos. Tudo bem. Fala com alegria. Tudo, seu nome? Paulo... Paulo, Paulo. Paulo, Paulo. Lucas, versículo 23... Hello. illuminate patiently. Luca. Luca, Luca. São Paulo E você é de São Francisco? São Paulo São Paulo Eles são de São Paulo 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 Você é da ONCE Já deu Já deu Já deu uma leve Olha Olha o que ela vai falar É de diadema, mas Ensino superior Ensino superior Curso de datilografia E você Só um minutinho Flapa Só um minutinho Robert Desculpa, meu amor Profissional Mentira Mentira Mas bicha tem treino aqui hoje Quem não? Quem? Sim? Quem? Quem? Passiva Passiva Quem acha que esse americano dá o cu uma pava? Quem acha que chupa pra lua? E quem acha que vem pro Brasil? É melhor usar a pava E você Ativo Só ver quem vai comer Só ver quem vai comer Temos esse menino pra cima Quem quer comer uma calma Quem não comeria três passos para trás? Olha Pinsou, hein? Pinsou Eu vi Cartei Ativo É Ativo Ou não ativo? A Mentira Eu falei três vezes Porra É 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 O que que seria ser? O que seria tentando? O que que você falou? Vamos virar pra chegar pra gente, né? Eu corto com o seu corpo. Bicha do cu, né? Que eu tô todo trabalhado na tubaína. Sabe, quando você solta, tá aqui junto com o pai. E ele fala, ó, americana já querendo, né? Fica até quando no Brasil? Fada! Ele fica, hein? Fica aqui até... E me conta uma coisa, você trabalhava o quê mesmo? Enfermeiro. Olha, se eu visse um enfermeiro desse, eu já passava na hora. E você, Lucas? Mentira. 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 Alguém conhece e ouviu falar em trinta, não? Não, é cabelera. E você, engenheiro, tá bom? Eu vou dar... Você gosta de teatro? Gosta de teatro? Sim. Eu tenho aqui com o que vocês pegam. Oi? Dá três. Ah, tem um pouquinho de porta, né? Que é... não foi. 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 Querido... Querido amigo. Amor amigo. Querido amigo. Super discômico lá no Teatro Augusta. Os atores estão aí. Vamos aposir os atores nessa peça maravilhosa que tá lá no Teatro Augusta de quarta e quinta. E esse convite, esse é VIP, Vitor. Os senhores, é um parque, os pais fazem um parque, ok? Ele foi... Ah, se na verdade, eu acho que isso é brindoso. Pra você, esse daqui é VIP. Pra você ir... Ah, só tem uma, tem uma, só. Pode ir igual mesmo, tá? Tá bom, é válido pra duas pessoas, é uma peça maravilhosa. Eu quero que vocês vão, mas não vamos perder mais. O Herbert, rapidinho, por causa do horário, uma música. O que é melhor dançar? Enfermeirar. Vai ganhar o CD do Herbert Tom, que também tem a venda lá embaixo, não é isso? Sim. Vamos lá? Vocês ouviram falar a palavra ritmo? Ritmo. Quem tá de novo, Herbert? Só me enfermeirar o CD. Só me enfermeirar o CD. Só me enfermeirar a fazer na baia da vida. Só emfermeirar nesse giro dos 160. Só me enfermeirar a cintura. Mola a cintura. Não, mais um pouquinho pra cima. Não, mais um pouquinho pra cima. Não, mais um pouquinho pra cima. Eu tô aqui no giro dela. Não parece que ela tá. Não parece que ela tá... Não, mais um pouquinho pra cima. Não, mais um pouquinho pra cima. Só emfermeirar a casa. Tá ótimo. Obrigada, obrigada. Não vai, cara. Já me mandei. Tchau, tchau, tchau. Mugino! Mugino! Ai, na hora de Mugino vai ver o curso! E depois de Mugino, ai! Comunicador de sumô! Americana! Gostei! Para que já bateu! Agora você, ah! Outra música? Não, pode fazer stripper! Pode ser uma cena do beijo? Uma cena do beijo? Uma cena da Sony? Então vamos lá, tem que ser uma cena de beijo! Ai, não, você pensa em uma garota! Você tem que ser um homem, é sua mulher! Ai, mona, esse... Faz um murinho! Ai, mona! Mugino! 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 S Ah, eu consigo agora. Rapidinho, porque eu sei que Pedro vai fechar. Agora é a serra, que vai causar inveja no público. A chute-se em um dano, em um minuto do jogo. A chute-se em um poção. Ai, gente! Olha o moçanito de vocês levantando. Olha, já ganhamos o resultado, e parece que o puro liberto, hein?! Toma a grape pra ver quem quer receber. Mas antes disso, quantos livros vendidos? De 100! Por internet! Ó, gente, eu vinha rapidinho pra terminar, fazer um convite que vocês também vão ganhar. Que essa feira acontece lá no Teatro João Caidano, que fica na rua Borges Lagoa, o prêmio Papo Mendes da Diversidade pelo sétimo ano. E tem vários artistas ocorrendo, e é uma festa para o público não a entrar na franga, mas tem que ter um convite. Terça-feira, você pode ver? E quem que é apresentador? A minha relação vai ganhar dois. Pega aqui dois. Você pode ir, enfermeiro. Com os dois também? E quem quiser, gente, eu vou dar ali embaixo com o convite. Ela vai. Se você não for, tá com quantas pessoas? Qual é a relação? Agora vamos ver. Quem quiser, eu vou estar com o meu livro ali embaixo, que essa opção não vendeu nenhum. Quem quiser, ali na superaria, só com valorinha. quem quiser, o meu livro, vai adquirir um livro. Quem quiser, quem quiser, pessoal. Pega aqui. Que pare você ver? Pega aqui. Pega aqui. Aplausos para ele. Eu acho que é fazer uma chapinha no meu cu, né? Pra você. Você tem bolsão? Não! Me empurra. Eu tava trabalhando em empresa.